Música A cidade de Cordeiro recebeu a primeira etapa do torneio intermunicipal de Jiu Jitsu Kids. Música Agora a gente está aqui com o mestre Júlio Sprinter da GFT, que é o meu mestre que também treinou lá. Muitíssimo obrigado por vocês a atender. A gente bateu um papo bacana lá, o que o Leonardo até fez, falando um pouquinho da importância de vocês estarem se reunindo para poder ajudar a criançada a quem sabe galgar a ser profissional. Molecadinha está feliz da vida aqui. Fala para a gente o que você está achando no campeonato e como é que é para a GFT estar participando de um projeto como esse? Ah, está super bacana o campeonato, a gente abraçou essa ideia graças a Deus, todos os professores abraçaram, ficou bacana. As criançadas estão se divertindo ao mesmo tempo que estão competindo, que isso que é importante também, que eu falo direto para os meus alunos. O importante é que a gente não vai fazer campeão, o importante é se divertir e dar o melhor, entendeu? E o campeonato está bacana, acho que a gente está conseguindo atingir a meta que a gente queria e está sendo muito bacana. Estamos aqui já desde oito e pouca, né, no preparativo e graças a Deus tudo certo até agora, daqui a pouco já vamos estar encerrando e se Deus quiser vai encerrar com chave de ouro essa primeira etapa aí. Agora mestre, fala para a gente, na sua época era muito mais complicado competir jiu-jitsu, os campeonatos não existiam aqui e para você conseguir competir lá no Rio de Janeiro você tinha que tirar dinheiro do bolso, tinha que arrumar patrocinador e vocês estão conseguindo uma forma de poder auxiliar essa molecada, aí quem sabe lá no Rio de Janeiro e outras competições longe para poder disputar. Se na sua época você tivesse essa oportunidade, como é que seria? É, eu acho que seria bem diferente de hoje porque hoje, por mais que a gente fale assim, ah, a gente não tem apoio, não tem patrocínio, mas hoje está melhor ainda de conseguir. Porque hoje a gente, através das redes sociais, a gente acaba conseguindo mover alguma coisa, acaba movendo uma ação, acaba a galera ajudando, igual eu estou aí fazendo um riff para tentar ir para o Europeu em janeiro. Eu falei, pô, a galera, graças a Deus está ajudando para caramba. Então, era mais difícil isso. Hoje com a tecnologia acabou ajudando também. Mas, é, o nosso objetivo é esse, como foi difícil para a gente, a gente hoje está podendo ter essa possibilidade de estar levantando como evento aqui junto, juntando força, né? E com isso a gente juntando força, como eu falei com os caras, você vê como a gente mostra a união, porque tentaram até, ficou meio difícil de arrumar lugar, porque teve uns probleminhas aí. Mas a gente conseguiu, por quê? Porque a gente estava junto, estava unido. Então a galera, se a galera juntar, a gente consegue levar aí. E quem sabe a gente está levando aí, porque a gente está sempre lutando para o campeonato longe. Continua sendo difícil, mas hoje, como as redes sociais ajudaram um pouco, e fica difícil, mas não é impossível. E agora a gente está aqui com o mestre Salomão, que também tive a oportunidade de treinar com ele. E é mestre de muitos mestres que estão aqui hoje presentes. Tanto o Splinter já trabalhou com você, o Edinho já trabalhou com você, já foi seu aluno, e diversos outros estão aqui. Agora fala para a gente, você como faixa preta, como um cara da Old School, está podendo ver os seus alunos estarem construindo um projeto como esse aqui na cidade de Cordeiro e em toda a nossa região? Para mim isso é só honra. Eu venho aqui só para contemplar e poder prestigiar os alunos, a nova geração, a média geração e a geração Old. Eu estou aqui só para prestigiar todos, para abraçar todos e para abraçar a bandeira do Jiu Jitsu também. Fala para a gente, o que você está achando do nível do campeonato? Alto nível, o Edivan já vem com um padrão da liga aqui na nossa região, que já vem com tudo organizado. E isso aí tem beneficiado muito as cidades da nossa região com o Jiu Jitsu, inclusive a união de equipes, que é o mais importante. Está todos seguindo uma bandeira só. Agora a gente está aqui com o Thiago Romita, que a gente entrevistou lá, o Leonardo entrevistou na GF Team. E você estava falando um pouquinho de planejar esse campeonato, planejar um fundo para ajudar os atletas de Jiu Jitsu. E hoje esse projeto de vocês está tomando físico, está vendo o campeonato aqui, muito bacana, a galera presente, curtindo bastante. Fala para a gente, qual foi o auxílio da Prefeitura Municipal de Cordeiro? E como é que é para você, como funcionário da Prefeitura e também como cidadão cordeirense, estar podendo participar de um projeto tão bacana como esse aqui? É, Júlio, então, cara, é até uma situação interessante que a gente conseguiu aqui, porque graças a Deus a gente conseguiu organizar um evento, custo zero para a Prefeitura. A Prefeitura mobilizou a equipe médica, mobilizou a infraestrutura de grade e logística aqui para trazer o material para cá. Mas fora isso, custo zero, por quê? Os próprios professores trouxeram o patrocínio, conseguiram as medalhas, a mobilização do pessoal, a água, a alimentação do pessoal aqui. Então, assim, é muito bom, esse evento aqui vai dar muitos frutos, a gente vai levar muita gente para o campeonato nesse ano, no ano que vem, com essa renda que teve aqui hoje, com a renda que vai ter nas próximas etapas aí, nos próximos municípios. Agora, entre as anos já está marcado para o mês que vem, vamos ter outra etapa em novembro e assim vai para a gente levar essa galera aí, essa rapaziada toda aí, do campeonato no Rio, São Paulo, onde mais estiver. A União dos Faixas Pretas da região se transformou em um grande evento de Jiu-Jitsu Infanto e Juvenil, que visa gerar fundos para custear as competições em outras localidades. E conversamos com o mestre Edivan, um dos idealizadores do projeto. As crianças que lutaram felizes e o primeiro passo foi dado para o nosso propósito, que é nós irmos darmos sequência com outros municípios. A segunda competição já está marcada para Trajano de Moraes, já está marcada para Trajano, a segunda etapa, a terceira etapa ainda está em aberto, mas já vai acontecer. Tem mais dois municípios interessados em fazer, quer dizer, então a gente vê que a ideia funcionou, o projeto vai acontecer, né? E eu não tenho como deixar de agradecer, por exemplo, o Tiago Romito, junto com o secretário de administração lá, o Bruno, que eles foram assim fantásticos para fazer isso aqui acontecer. Cara, nós tivemos um monte de problema, não cabe a gente aqui comentar o que foi, mas sem uma pessoa de pegada não teria acontecido. Então eu não posso deixar esse momento passar em branco sem agradecer a eles e a todos os professores que também compraram a ideia e que o evento foi bacana, com um comportamento muito legal. Quem puder, assiste aí nas redes sociais, acompanha a gente aí, junto à TV também, Serra Norte, que vai ser sucesso. Tchau. 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 Tchau.